Foi muito tempo distante a de vocês, sem ninguém para usar meus halteres, dançar nas minhas salas. Um silêncio que falou alto por incontáveis horas, dias, meses. Espaços completamente vazios, mas cheios de saudade. E sabe qual é a melhor da saudade? Quando ela acaba. Sabe o que é melhor que a emoção do encontro? A do reencontro. Chegou a hora das luzes voltarem a acender, da energia tomar conta deste lugar novamente. Do coração bater mais forte, máscara nenhuma consegue esconder o sorriso nos olhos de cada um de nós. Para quem já passou tanto tempo longe, o que é um metro e meio de distância? Para quem carregou o peso do isolamento, qualquer carga parece a coisa mais leve do mundo. Depois de tanto tempo seguros, mais isolados em casa, é tempo de estarmos seguros, mais juntos, na nossa segunda casa. Uma casa que pensou nos mínimos detalhes para recebê-los com o máximo de cuidado. Chegou a hora que tanto esperávamos. Chegou a hora de voltar. Bem-vindos de volta à Família Alfa!